Música 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 O Senhor tem que falar muito bem através do louvor e o Senhor vai continuar falando através da palavra Amém? Deus usou grandemente, irmãos a vida de cada um E eu creio que o Senhor vai usar a serva dele também Para falar conosco Porque estamos carentes da palavra, irmão Mas precisamos se alimentar Da palavra do Senhor, amém? Curve a tua cabeça nesse momento Senhor, neste momento eu peço Senhor, ó Pai amado Que o Senhor venha trabalhar, Senhor Nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor Para nós entender a tua palavra Para nós entender, ó Pai Que o Senhor vai falar conosco Nesse dia chamado hoje, Senhor Usa, Pai, como o Senhor sempre tem usado A tua serva, Pai Usa ela como instrumento na tua mão Quebra toda barreira Todo impedimento, Senhor Em nome do Senhor eu te peço E agradeço Em nome de Deus Agradeço Boa tarde, a paz Amém Aproveitando que você está de pé Pega a tua bíblia E abra comigo lá no livro de Marcos Capítulo 5 Marcos 5, 25 Essa palavra, alguns anos atrás Foi a primeira Eu estava orando E o pastor me chamou para pregar E eu pedi uma palavra para Deus E eu tive uma grande experiência Porque eu nunca tinha pedido para Deus Uma palavra E confesso que eu morria de medo de ministrar E eu tive uma grande experiência E essa semana em jejum Em oração E eu falei, Senhor Me dá uma palavra E novamente o Senhor Me deu essa palavra De Marcos 5, 25 Que eu vou ler com vocês Diz assim Aconteceu Que certa mulher Que havia 12 anos Que vinha sofrindo De uma hemorragia E muito padecer A mão de vários médicos Tendo despedido Tudo quanto possuía Sem contudo Nada a aproveitar E eles Pelo contrário Indo a pior Tendo ouvindo A fama de Jesus Vindo por trás dele Por entre a multidão Tocou-lhe a veste Porque dizia Se eu apenas lhe tocar As vestes Ficarei curada E logo lhe se estancou Logo se estancou A hemorragia E sentiu no corpo Estar curada De seu flagelo Jesus reconheceu Imediatamente Que dele saia poder Virando-se No meio da multidão Perguntou Quem me tocou Nas vestes Respondendo De seus discípulos Vês que a multidão Te aperta E te diz Quem me tocou Ele porém Olhava ao redor Para ver Quem fizera isso Então a mulher Atemorizada E tremendo Consílio de nela De se operar Veio Prostrou-se E diante dele Declarou Toda a verdade E ele disse Filha A tua fé Te salvou Vai de paz E fica livre Do teu mal Até aqui Amém? Pode se sentar Vamos ser ministrado Pela palavra do Senhor Amém? E nessa palavra Deus me deu Três revelações Eu vinha andando Eu vinha do trabalho Essa semana E Deus vinha falando comigo E hoje em sede Eu fui fazer a unha E eu estava descendo a rua Uma descidinha assim E na hora que eu comecei A descer a rua Deus começou a me dar A terceira revelação Dessa palavra Amém? E a primeira Que eu quero falar Com você É sobre a atitude Daquela mulher A atitude De perseverança Amém? E aí Deus mandou Eu te perguntar O quanto você Tem perseverado Às vezes nós passamos Por uma luta Tão grande E nós desistimos Né? E às vezes Que nem essa mulher Foram 12 anos Nós mulheres Que temos Né? Aquela semana Nós sabemos Que é difícil Às vezes sete dias Cinco dias Mas aquela mulher Que foram 12 anos E se vocês lerem lá No livro de Levíticos Fala um pouco Sobre isso Né? E que eles se sentiam Imundos E falam Na palavra Que eram Imundos Então pensa a vergonha A humilhação Daquela mulher Há 12 anos Naquela situação E ela foi Atrás de tudo Porque a palavra Fala Que ela gastou Todo o tempo O dinheiro Todos os recursos Que ela tinha E nós temos Muitos recursos E às vezes Não usamos E não recurso financeiro Porque às vezes Você não tem O recurso financeiro Mas você tem O recurso da fé E mesmo assim Você desiste Porque ela ouviu Falar de Jesus Você conhece De andar E mesmo assim Você acaba desistindo Então o Senhor Pediu pra eu te perguntar O quanto você Tem perseverado O quanto essa luta Tá doendo E você tá Desistindo dela Aí eu a lutei aqui Eu até grifei O quanto nós já Ouvimos falar de Jesus O quanto nós Já vivemos com Jesus Mas mesmo assim Nós desistimos Por quê? O porquê? Porque eu sei Que você tá aqui E você já teve Uma experiência Como você Jesus já falou Com você Você já sentiu O toque Muitas vezes Você já viveu Uma cura E porquê? Mas eu não sei Eu não sei Como que você Chegou aqui Essa tarde Mas às vezes Você tem uma luta Que você já tá Há anos lutando Aí você fala O presbítero Mas eu já orei Presbítero Olha Eu já Orei Já chorei Já falei com Deus Mas tá doendo Você acha que não tava doendo Pra ela? Eram 12 anos E ela não desistiu E eu vim aqui Essa tarde Pra falar pra você Não desista Porque o Senhor É com você E se Ele te deu Essa luta É porque Ele sabe Que você pode vencer Ele sabe E ele é com você E você vai vencer Pra que o nome dele Seja glorificado Você passar Não falar Olha Essa daí sofreu Essa daí sofreu Mas Deus o levantou E hoje ele é vitorioso Pra honra e glória Do Senhor Em nome de Jesus Amém Levanta tua mão pro céu E fala assim Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Pra não desistir Pra não desistir Nunca mais Nunca mais Porque eu sei o Deus Que eu sigo Eu sei Em nome de Jesus Amém Aleluia E a segunda revelação Que o Senhor me deu Foi fé Se eu apenas Lhe tocar as vestes Ela falou só isso Se eu apenas Lhe tocar as vestes Ela não queria Ela não queria Falar com Jesus Ela sabia Que imagina Aquela multidão Você acha que ela Pegou assim Nas vestes Vamos lá Colar aqui Você acha que ela Pegou bastante Assim nas vestes Ela deve ter pegado Aqui a senhora Pontinha Mas ela foi curada Porque ela teve fé Se eu apenas Lhe tocar as vestes Você é filho Você acha que você Só tem as vestes Pra tocar? Você é filho Você é escolhido Você tá aqui Nessa tarde Porque o Senhor Te escolheu E como está Tua fé? Como eu falei Às vezes a gente Tem uma luta A primeira coisa Que a Bala O pastor falou É a dúvida A gente fica Eu acho Será que eu vou vencer? Eu tenho uma pastora Muito querida Que uma vez Ela falou assim Pra mim Toda dedução Ela é burra E é verdade Porque a gente deduz O pastor falou Eu deduzo Que ele tá De cara feia Né? Às vezes Coitada Às vezes ele Pisou ali Em falso E machucou o pé E ele tá De cara de dor Mas eu acho Que a cara feia dele É pra mim E a esperança É uma cara de dor Eu deduzi Eu tive uma dedução Que ela é burra Eu fiquei no eu acho E muitas vezes Nós somos assim Na nossa fé Essa semana Eu vou contar pra vocês Semana passada Eu passei mal No serviço E fui pro médico E chegando lá A médica Eu falei todos os sintomas Ela pediu uns exames E entre eles Um ultrassom De abdômen tocado E na minha vesícula O biliar foi achado Uma verruguinha Um nódulo Né? E eu tô passando Por todo o procedimento Né? E eu vou fazer a cirurgia Pra tirar Pra ver se ele é Beligno ou maligno E pra honra Glória do Senhor Ele vai ser beligno Não vai ser nada Vai ser nada E uma amiga virou pra mim E falou assim Ju Não fica abalada não Porque eu comecei A chorar muito Eu falei Meu Deus A minha avó faleceu De câncer Já pensou se for um câncer? E o médico falou assim É raríssimo Um câncer na vesícula biliar É raríssimo E Ele falou assim A gente não consegue tirar Essa verruguinha A gente vai ter que tirar Sua vesícula Mas olha Não se preocupe Porque ela não serve pra nada Eu falei Amém E aí a minha amiga falou Ju Não se preocupe Porque há um mês atrás Eu não tinha convênio No dia 12 de fevereiro Dia 11 de fevereiro Meu marido entrou Numa empresa Nova E ele tem Um câncer Maravilhoso Que eu vou ficar Em apartamento Eu não vou ficar Na enfermaria Então assim Deus Cuidou no detalhe Eu podia pensar Nossa Mas como assim Agora Eu comecei a trabalhar No dia 12 Meu marido começou No dia 11 Eu comecei no dia 12 De fevereiro Eu podia falar Agora que eu estou trabalhando Agora Deus Que a nossa vida Está começando a caminhar Agora que nós temos vivido As promessas do Senhor Ele está no bom emprego Eu estou no bom emprego A gente tem conseguido Pagar as nossas dívidas Porque não estava fácil não Queridos Mas Deus foi E deu graça E eu falei Agora Tem que aparecer Esse problema agora Eu tenho que ter dor agora Eu tenho que ficar internada agora Eu podia murmurar, queridas Mas eu vi o detalhe de Deus Agora eu tenho um convênio Se fosse no SUS Será que eu tinha descoberto? Aonde que no SUS Pede um abdômen Né? Uma outração de abdômen total Não pede, sabe? Porque o meu marido Está há seis meses Esperando esse exame Pelo SUS Então eu vejo O cuidado de Deus aí Está lá Mas Deus vai tirar Amém? Amém Então a nossa fé Ela não pode ser abalada Você recebeu uma notícia Até veio o dia mal Amém Na palavra fala Para cada dia Basta o seu próprio mal E nesse dia mal O Senhor vai te dar Armas espirituais Para você vencer Então se levanta em fé Se levanta em ombro Porque você tem o meu O que é por você Não seja uma fé fraca Mas seja uma fé Inabalada Amém Em nome de Jesus Não deixa Queridos Não deixa Satanás Colocar dúvida No teu coração Como o pastor falou Não é fácil Né? A gente andar Nos caminhos Do Senhor Não é fácil Nós sermos referenciais E eu sei que não é fácil Ter fé Deus sabe que pra nós Não é fácil ter fé Sabe que quando dói A gente não é fácil Ai Deus Né? Ai que medo Eu vou falar Eu chorei Eu tive medo Mas eu tenho a certeza Do Deus que eu sinto Glória Então essa luta Que você está passando Eu não sei quanto tempo Às vezes você está aí Falando Ai presbíteras Você não sabe Como que eu cheguei Aqui hoje Você não sabe Como que eu estou aqui Eu não sei Como eu estou sentada Aqui ouvindo você falar Eu não sei Mas Deus sabe E Ele te trouxe aqui Pra te fortalecer Pra te falar Continua Tenha fé Continua Dá mais uns passos Aí Continua orando mais Porque muitas vezes A gente perde a fé E o que a gente faz Para de orar Eu estava orando Por uma situação E eu achei que eu estava curada Na minha alma Eu falei Ah, cuidado Não preciso orar mais por isso E começou a vir tudo Na minha cabeça Começou a doer de novo Eu falei pra Deus Por que ele está doendo? Porque Deus falou assim Você não me pediu um sinal Que você estaria curada? Esses dias não choveu Bastante E abria sol de novo Apareciam vários arco-íris Né? Quem viu arco-íris no céu aí? Eu não vi É o meu sinal Era o meu sinal E eu não vi Meu Deus da glória A menina postou a foto Eu saí correndo da faculdade Ali pro céu Falei O céu está preto aqui Deus Todo mundo está vendo arco-íris E eu não estou É o meu sinal Porque eu ainda não estou curada Mas eu achava que eu estava E eu podia parar de orar A única coisa que eu não fiz Foi parar de jejuar Orar ali com o jejum Mas orar como eu estava orando Eu tinha parado Eu peguei Deus respondeu Você parou de orar Você não está orando Como você estava orando Eu falei Ah Senhor Me perdoa Pois eu vou olhar Agora eu vou orar Como deveria estar orando Então talvez Você não está orando Como você deveria estar orando Talvez na sua fé Você fraquejou Mas fé É um dom que vem de Deus Aleluia Então pede Senhor Pede querido Que fala Senhor Senhor Ajuda a minha fé Ajuda a minha fé Em nome de Jesus E o Senhor Ele vai ajudar Em nome de Jesus E a terceira revelação Que o Senhor me deu Buscar o altar E o que representa o altar Nesta palavra As vestes de Jesus As vestes de Jesus Representam o altar Meu querido Você precisa buscar o altar de Deus Eu amo estar no altar Esse é o altar físico Nós temos o altar espiritual Para buscar E será que você tem Estado no altar? Eu vou contar Outra experiência Eu sempre fui da igreja Mas a minha cunhada Recentemente se converteu Recentemente Já tem um ano e pouquinho Ela se converteu E ela falou Que uma missionária Falou para ela assim Olha Você não pode colocar A sua família No altar de Deus Aí ela achou estranho Ela perguntou por que Ela falou assim Porque tudo que você coloca No altar de Deus É dele E ele tira a hora que ele quer Aí ela veio me perguntar E ela ficou com medo Então quando ela abrava Ela não falava Senhor eu coloco a minha família No teu altar Aí ela veio me perguntar Eu falei Começa por agora Fala Senhor eu coloco a minha família No teu altar Ela ficou olhando para a minha cara Fala fala Aí ela falou Senhor eu coloco a minha família No teu altar Tem lugar melhor Para você colocar a tua família Amém? Porque se você não coloca No altar de Deus Satanás coloca no altar dele E aí O que acontece Que pode acontecer A qualquer momento Um familiar nosso Se recolhe E aí Você deixou de colocar ele No altar de Deus Meu pai é um pastor E eu falo Não deve ser fácil Para quem já perdeu o pai Mas se um dia Eu perder meu pai Minha mãe O que pode acontecer A qualquer momento Eu quero que eles estejam No altar do Senhor E aí eu ministrei ela Eu falei Não A missionária Aquele dia não estava bem Esquece o que ela falou Ela vai te procurar E ela vai falar Olha Eu falei Coisa Não estava bem Não era eu Naquele dia Porque se tem um lugar Para você colocar A tua família Os teus sonhos Os teus propósitos É no altar de Deus E eu anotei aqui Que muitas vezes Nós nos sentimos Envergonhados De estar no altar de Deus Não é? Muitas vezes Nós estamos Tão humilhados Tão tristes Tão abalados Que nós não Nos achamos Dignos De estar no altar de Deus Muitas vezes Nós cometemos Um pecado E nós não achamos Que nós somos Dignos De estar no altar de Deus Vamos falar Eu já me achei Eu duvido Que vocês Já não tenham Se achado Envergonhados Aquela mulher Você acha Que ela não estava Envergonhada? Doze anos Com uma hemorragia Ninguém queria Estar perto dela Todo mundo Achava ela impura Mas tinha um lugar Que ela precisava estar E quando ela chegou Naquele lugar Ela foi curada Então tem um lugar Que você precisa estar Tem um lugar Que você precisa Buscar estar Tem um lugar Que você precisa Colocar a tua família Lá Seja qual for a dor Que vocês estão passando Aquela mulher Ela buscou E eu vou te falar Ela conhecia Jesus? Ela ouviu A palavra é clara A palavra fala aqui Vou ler de novo Em Marcos 5 No capítulo No versículo 27 Tendo ouvido A fama de Jesus Vindo por trás Da multidão Perto da multidão Tocou-lhe as vestes Quer dizer Ouvindo falar Da fama de Jesus Então ela deve ter ouvido Vai vir um cara aí Vai passar um homem aí Vai passar um homem aí Na rua E ele faz milagre Né? Se ó Ele já fez Paralítico andar Já ressuscitou Morto Esse aí é o cara Ela só ouviu falar E você? Você tem experiência De andar com ele Você sabe o que ele faz Sabe? Você sabe que quando ele Põe a mão dele Você sabe que a porta Que ele abre Ninguém fecha Amém? Se alguém fechar uma porta Fechar uma janela Pra você Ele derruba a parede Mas ele abre Um caminho Pra você passar Então em nome de Jesus Independente da vergonha Independente da humilhação Eu não sei como você está Eu não sei Independente do pecado Porque nós pecamos O pastor ministrou A palavra do pastor Falou muito comigo A gente precisa se revestir mais E realmente a gente precisa Se revestir mais Né? Não só do capacete Mas a gente precisa Das vestes A gente precisa Da espada Que o Senhor nos dá Amém? Ele falou de palavra E a palavra fala O meu povo Perece por falta de Conhecimento Conhecimento Então nós precisamos Conhecer a palavra Então nessa parte Você precisava estar aqui Pra ouvir Pra ser fortalecido Independente da humilhação Independente da vergonha Independente do seu pecado Deus te escolheu Pra estar aqui Essa tarde Pra estar no altar Do Senhor E essa revelação De estar no altar Do Senhor Ela é muito séria Eu não sei onde você tem estado Eu não sei onde você tem colocado O teu trabalho Os teus sonhos Eu não sei onde você tem colocado A tua família Eu não sei onde você tem colocado O teu O teu chamado Porque nós temos um chamado Amém? Amém Às vezes você não quer ser um pastor Mas você tem um chamado De falar A palavra de Deus Pra qualquer Queira E às vezes você tem falado Pensa aí com você Será que você tem Ministrado alguém E falado do amor de Deus Será que você tem falado Pra essa pessoa Olha Tem um lugar Onde você tem que estar E é no altar de Deus E falava Pessoal Olha Não é um altar físico não Eu amo estar no altar físico Porque eu sou alimentada Eu sou curada Quando eu louvo Eu sou curada Quando eu ministro uma palavra Eu sou ministrada Eu sou ministrada Pra mim ministrar uma palavra Eu sou ministrada antes Eu vinha descendo a rua E o Senhor Vinha falando comigo É assim Eu nem lembro mais as palavras Eu não entendo Tá pelas palavras Que ele falou comigo Mas eu tenho a essência Do que ele me ministrou E ele me ministrou Que eu tinha que estar No altar Independente da situação Que eu acho Que eu estou Independente da situação Que eu acho Que eu estou Em vergonha Eu acho Que eu não mereço O altar do Senhor Porque eu sou humilhado Acabou O que eu acho Hoje na sua vida E não é verdade Acabou toda a dedução Da tua vida Porque o altar Do Senhor É um altar Que traz cura Então você está enfermo É lá que você tem que estar O altar do Senhor Traz restauração Você precisa ser restaurado É lá que você tem que estar O altar do Senhor Traz libertação Você precisa ser liberto Aleluia a Deus É lá que você tem que estar E em nome de Jesus O Senhor Me mostrou uma cena Agora Eu quero que vocês Façam lá cima Como se vocês Estivessem presos E no altar do Senhor Tem libertação Agora quebra Essas correntes Você é liberto Aleluia a Deus Glória a Deus Se tinha algo Que te prendia Hoje Não te prende mais Você é liberto Você escolhe O chamado Eleito do Senhor E nada pode te prender Às vezes nós nos metemos Em algumas situações Que Satanás Quer nos prender Ele quer falar pra nós Que nós não merecemos Mas o Senhor Me mostrou Correntes Sendo quebradas Aleluia Se você estava preso Numa situação A partir de hoje Você não está mais E quando essa situação Vira Você fala Satanás Pra trás de mim Porque hoje Eu estou liberto Sabe como é que você Vai vencer essa situação? Na palavra Amém? Começa a conhecer A palavra de Deus Não sei se foi o pastor Ou se foi a missionária Que falou Do deserto Que Jesus venceu Através do que? Da palavra Amém? Você vai vencer Através da palavra A palavra tem tudo Você precisa de cura A palavra vai te ensinar Como ser curado Você precisa de libertação A palavra vai te ensinar A palavra vai te ensinar Como ser aberta Você precisa do que? De Deus A palavra vai te ensinar É através da palavra Que você vai ser curada E como? Buscando o altar de Deus O altar de Deus É o teu refrigério O altar de Deus É a tua paz O altar de Deus É o teu abrigo E o altar de Deus Que traz a palavra Que traz a palavra Que é a tua vida Em nome de Jesus Eu ministrei os adolescentes Da igreja Um tempo atrás E eu usei a caixa de bis Porque a palavra Eu usei A palavra B Que é Bíblia A palavra I Intimidade E a palavra S Santidade Bíblia Gera intimidade Com Deus E a intimidade Com Deus Ela gera Santidade Como que Satanás Te toca Se você tem Intimidade com Deus Se você sabe A palavra Você tem intimidade Com Deus E você tem santidade Satanás Não pode Te tocar Vai vir situações Porque ele vai trazer situações Não é fácil Ser servo de Deus Não Como o pastor falou Todo mundo vai te acusar Né? Pra pessoa Ai caramba Nossa Crente pode falar Caramba Não pode Crente não pode falar Não é? Pisou no seu pé de manhã Seu olha feio Nossa Crente pode irar Se irar desse jeito Ficar bravinha Né? Nada Crente pode Isso é tudo Satanás E tem acusação Pra você Então não é fácil Ser crente Mas se você tem A sabedoria Da palavra Você tem a intimidade Com Deus E você anda em santidade Pode vir a luta Que for Você vai vencer Porque você tem um Deus Que é com você Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Se coloca de pé Querido Nós vamos orar Através dessa palavra E você vai exercer Isso nessa tarde Você vai falar Pro Senhor Senhor Me perdoa Me perdoa Senhor Porque eu deixei De perseverar Porque eu deixei A luta Ser maior Que eu Mas a partir De agora Senhor Essa luta Ela é do meu tamanho Porque a luta Ela é do seu tamanho Viu? Você pode enfrentar ela Se você quiser Achar que ela é menor Ela é menor Ela é o que você enxerga Então você está Enxergando ela Como o que? Davi Ele olhou Pro gigante Você acha Que ele enxergou O gigante? Ninguém queria Enfrentar o cara Por quê? Porque via ele Como gigante Amém? Aquela era a luta E Davi olhou pra ele E falou Esse cara é do meu tamanho Rapaz Vou derrubar ele E é assim que você vai fazer Com a sua luta hoje Você vai derrubar ela Porque ela é do teu tamanho Ela não é maior que você não Essa luta Você tem a capacidade De derrotar ela Fecha os olhos E fala Senhor Fala Senhor Senhor Me perdoa Me perdoa Porque eu deixei de perseverar Porque eu deixei de perseverar Senhor Hoje Hoje Eu restauro a minha fé Eu restauro a minha fé Porque eu sei Porque eu sei Do teu altar O Senhor está renovando a minha fé O Senhor está ajudando a minha fé E a minha fé é na balada A minha fé é na balada Senhor Senhor Hoje Hoje Nesta tarde Nesta tarde Eu venho buscar o teu altar Assim como aquela mulher Assim como aquela mulher Entrou no teu altar E foi curada Hoje Eu entro no teu amor Pra ser curada Pra ser liberada Pra ser transformada Pra ser um agente De milagres nessa terra Em nome de Jesus Começa a orar aqui Agora é você com Deus Agora é a sua intimidade com Deus Agora é você e Deus Vai falar, Senhor, olha, me perdoa Me perdoa porque eu te perseverei Mas agora eu recebi essa palavra E eu saio daqui de novo Eu saio daqui de frente Estamos formados, Senhor Obrigado, Senhor Me perdoa essa palavra Venha o seu filho da minha oferta Ah, meu Deus, em nome de Jesus Eu vou buscar mais o teu altar Se precisar orar mais, eu vou orar mais Se precisar orar mais, eu vou orar mais Eu vou te chorar Mas eu vou entrar no teu altar, Senhor Porque ela que dá minha cura Ela que dá o meu milagre Ela que está, Senhor No lugar onde eu devo estar A minha posição de filho A minha posição de eleito De transformado do Senhor Está no teu altar E eu vou te buscar, meu Deus Em nome de Jesus Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio Cheio da tua unção Cheio do teu mover Eu quero ter intimidade Relacionamento com o Senhor Ah, Senhor Ah, Senhor, pra que eu seja santo E eu não vacine mais na minha fé, meu Deus E eu não saia nunca mais do teu altar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Amém, queridos Glória a Deus Aplauda o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Que o Senhor Ele tenha falado ao teu coração Amém Que o Senhor tenha te ministrado E que você saia daqui nessa tarde Pra viver um tempo novo Amém Essa luta, ela é do teu tamanho E não interessa quanto tempo Você está lutando Às vezes falta você orar mais uma vez Não desiste, não Às vezes falta mais um jejum Às vezes só falta mais um louvor Ai, eu não consigo orar Louva O louvor é uma arma espiritual do Senhor Amém Amém Em nome de Jesus Deus abençoe Glória a Deus por essa tarde Amém Muito obrigada pelo convite Eu fico muito feliz E que essa palavra possa realmente Frutificar na tua vida E que você repasse Repasse pra alguém Vai chegar alguém E você vai falar Olha, eu estou numa luta Ah, então eu tenho uma palavra Pra falar pra você Amém E você vai vencer Através dessa palavra Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti